Olá pessoal, eu sou a Tia Lene Mello, brinquedista hospitalhaços e hoje eu vim contar uma historinha para vocês. Vamos lá? Meus porquinhos de Audrey Coulton. Bora lá? Eu tenho dois porquinhos bem gordinhos, dois porquinhos bem espertos e dois porquinhos bem compridos e dois porquinhos bem bobinhos e dois porquinhos bem miudinhos. Às vezes os meus porquinhos sentem muito calor, outras vezes os meus porquinhos sentem muito frio e outras vezes os meus porquinhos são tão bonzinhos e ficam bem limpinhos, mas outras vezes eles ficam imundos. E outras vezes eles são tão bonzinhos, só que nunca na hora de dormir. Eles descem pela minha barriguinha, vão até os meus porquinhos e dançam. Isso mesmo! E aí sabe o que eles gostam de fazer? Brincar esconde-esconde! Então, eu coloco duas filas de beijinhos bem gordinhos, duas filas de beijinhos bem espertos, duas filas de beijinhos bem compridos e duas filas de beijinhos bem bobinhos e duas filas bem pequenininhas, bem miudinhas. De boa noite! Até a próxima, pessoal! Lembrando que o nosso trabalho é uma brincadeira muito séria. Beijinho! Tchau! Obrigado.